Muito bem, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal confirmou nesta quarta-feira em votação simbólica o aval ao projeto que prevê a prisão de réus condenados em segunda instância. Com isso, a medida deve agora ser encaminhada ao plenário do Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porém, já avisou que não deve colocar o projeto na pauta tão cedo. O que é estranho é quando Davi Alcolumbre coloca alguma coisa, está acostumado já a sentar em cima de qualquer coisa que incomode aquela ala lá, que não gosta muito de investigação no Congresso. Conforme o acordo costurado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, os senadores devem aguardar a votação da proposta de emenda à Constituição, a PEC, sobre o mesmo tema que está em discussão pelos deputados, mas que só deve ser analisada em 2020. A estratégia de recorrer à PEC é vista por parlamentares defensores da prisão em segunda instância como uma forma de adiar a apreciação do assunto. O motivo, a tramitação de uma PEC é sempre mais lenta, porque precisa do apoio de 49 senadores e de 308 deputados em duas votações. Nada, Augusto Nunes, absolutamente nada contra a PEC. A PEC tem mais é que tramitar. Se ela precisa de várias sessões, isso faz parte da burocracia do Congresso Nacional. Agora, não é porque a PEC está tramitando na Câmara que é preciso paralisar a tramitação do projeto de lei no Senado Federal. O próprio Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, disse dias atrás que os projetos não são mutuamente excludentes. Eles podem correr em paralelo, afinal, para que existem duas casas legislativas? Uma pode querer votar de um jeito, a outra pode querer votar de outro, e um projeto aprovado em uma vai tramitar logo em seguida na outra casa legislativa. É assim o Congresso Nacional. E isso tudo aqui faz parte de manobra para adiar, e a gente vai ver em breve restringir o alcance da proposta de emenda à Constituição ou do projeto de lei, Augusto. Olha só, vou começar com uma conversa que eu tive no começo dos anos 90 com o então ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Ele era ministro do governo do Itamar Franco, que tinha acabado de substituir o despejado do cargo, o Fernando Collor. Então, ele estava com uma conversa sobre generalidade. Como é que é? O senhor convive muito com os outros ministros? Ele falou, olha, eu sinto falta do Senado. Não tem tanta gente para conversar aqui, para ter conversas agradáveis, divertidas, inteligentes e tal, que você aprende. Eu falei, e no Senado, como é que é? Ele tinha acabado de vir, de se transferir do Senado, para o ministério formado por Itamar Franco. Aí disse, olha, para te dar alguns poucos nomes, eu lembro que eu conversava lá com Afonso Arinos, Roberto Campos, Darcy Ribeiro, Pancredo Neves, e aí parou por aí. Portanto, não faz tanto tempo assim que existiam os chamados cardeais do Senado, que geralmente davam os rumos corretos a serem obedecidos para que o Brasil saísse de crises ou não entrasse em crises políticas e, sobretudo, para que o país se tornasse mais civilizado. Hoje, em vez de senadores desse calibre, nós temos na presidência um alcoolumbre que substituiu o Renan Calheiros e, por uma estranha espécie de osmose, ficou parecidíssimo com ele ou um pouco pior, porque é metido a esperto sem ter a experiência bandida do Renan Calheiros. Essa história, a história com maiúscula, não vai ser detida nem pelo Rodrigo Maia, nem pelo Davi Alcolumbre. Não adianta sentar em cima desse projeto, ele será atropelado por ele. Não adianta combinar com manobras com o Rodrigo Maia para que os projetos sofram uma fusão, porque isso é uma maneira de descaracterizar os dois e só atrapalhe. Ele sabe que os dois podem correr simultaneamente e fica com essa conversa para boi dormir. É conversa fiada. Então, eu lamento muito a decadência do Congresso. Espero que os senadores decentes, que não são poucos, resistam ao alcoolumbre e sem esperar tanto quanto esperaram os senadores que não toleravam a permanência do... achavam absurda a permanência do Renan e, no entanto, engoliram o Renan, por força dos dossiês que ele devia ter, por muitos anos e muitos mandatos. Então, esse alcoolumbre está na hora de ser posto aí na rota do despejo. É bom que ele saiba que não conseguirá permanecer no cargo se continuar agindo assim, porque ele está navegando contra o povo brasileiro. Lembrando que o Grupo Jovem Pan defende institucionalmente a prisão após condenação em segunda instância, repudia manobras para adiá-la e para restringir o seu alcance e convida ouvintes e espectadores a assinar o abaixo-assinado que está disponível no seguinte link, muito fácil de memorizar, mas qualquer coisa anote aí, anote direto no seu navegador, já entra lá e já assina, coloque seu nome, o seu e-mail, não é muito formulário, precisa preencher, não. É rapidinho, jp.com.br barra prisão sem o tio, jp.com.br barra prisão sem o tio. Daqui a pouco aqui eu dou as parciais do número de assinaturas que a Jovem Pan já coletou a favor da prisão após condenação em segunda instância. É claro que a Jovem Pan estava ali inicialmente defendendo a PEC, porque foi o primeiro projeto a ser aprovado na CCJ da Câmara, mas defende qualquer proposta de prisão em segunda instância sem ser adiada, ou seja, para ser votada com o máximo de urgência possível e sem ser desidratada para atender aos interesses de ocasião dos políticos ou de ministros como Gilmar Mendes, que de acordo com o noticiário de bastidor, estava ali ajudando Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia a planejar esse grande acordão para restringir o alcance, por exemplo, para crimes violentos e graves, né? Porque eles não consideram corrupção, aparentemente, Augusto Nunes. Esse pessoal aí que fica agindo de bastidor não considera corrupção muito grave, não, né? Parece que grave é só você matar alguém e tal, mas corrupção que é o desvio de recurso público, que às vezes, muitas vezes, é usado, quando bem usado, para salvar vidas na saúde, para o sistema de ensino, para a segurança pública, né? Ou seja, salvando vidas mesmo. Quer dizer, o desvio desses recursos, eles não veem nada demais nisso. E muitas vezes é a presença desses recursos que faz com que as pessoas possam viver muito melhor no seu país. Portanto, a Jovem Pan convida vocês a assinarem jp.com.br barra prisão. Já são 184.509 assinaturas. E agora que eu falei, esse número vai aumentar aqui, então estamos chegando próximo já dos 200 mil assinantes.